Estamos no município de Pedra Preta, na região mais conhecida como Serra da Petrovina, no sul do estado de Mato Grosso, acompanhando uma área do DM2830 Pro 3, híbrido que traz em suas características para abertura de plantio e alto nível de investimento com ciclo precoce. Excelente qualidade de grão e um PMG muito elevado. Ótimo pacote fitossanitário e excelente qualidade de couro. Muito responsível também aos melhores ambientes de produção. Outra característica é o seu Dry Down e o seu Stay Green. DM2830, um excelente híbrido para agricultores que querem alcançar altos tetos produtivos. Mato Grosso